Te amo e o tempo não valeu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos brilhou A inocência cega no risco das palavras O amor fez parte de tudo que nos brilhou A inocência cega no risco das palavras O amor fez parte de tudo que nos brilhou Estamos aqui no lugar comum na M6 Salvador Bahia No momento estamos curtindo o som da banda Estação do Templo Venha você também e acompanhe tudo pelo canal Revista Digital Deixe-se Deixe-se É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o nosso amigo Edu Barreto, da banda Estação do Tempo, que é show em tudo quanto é lugar. Botou o público para sacudir em peso. Edu, fala pra gente, o bom filho, a casa retornou, é isso mesmo, meu irmão? É verdade, é verdade. Foi um prazer imensurável estar aqui pela segunda vez, aqui no Lugar Comum, que é um lugar que é recordista em marcar bons e ótimos e ímpares momentos. É isso aí, você falou a palavra correta, bons e ímpares momentos. Já pegamos aqui, entrevistamos com um casal semana passada que se conheceram aqui, entendeu? Agora de pouco, e conhecendo cada vez mais casais que se conhecem aqui na Casa de Show, lugar comum. É interessante isso, não é, meu irmão? Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu percebi que esse local é um local romântico. Quando eu digo romântico, é o seguinte, as pessoas confundem romantismo com ser meloso. Não tem nada a ver com ser meloso. É um local que você se apaixona pela casa e as pessoas que vêm pra cá vêm com o coração aberto para se apaixonar. Então, assim, a casa cria esse ambiente de paixão e quando um olha para o outro, já foi. Você falou com a palavra-chave, ambiente de paixão. Estão todos apaixonados pela Casa de Show, lugar comum e tem aqui, tem a pessoa melhor para nos dizer isso. Dona Kátia Bahia e vai dizer a satisfação de ver o público dela cantando alegre e feliz. Em pleno dia dos namorados, que dobrou, não foi? É, exatamente. A nossa missão aqui é alegrar vidas e eternizar momentos. Então, todos os profissionais que chegam aqui, os cantores, a gente passa essa missão para eles e eles acabam fazendo o melhor deles no palco. E isso dá um resultado incrível, porque as pessoas sentem essa energia e elas trocam essa energia. Então, o que acontece? Se você está precisando um pouquinho dessa energia para vibrar, vem para o lugar comum, que eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Ouviu? Venha para o lugar comum, porque quem não veio, aconteceu o que, meu irmão? Não foi, quem não foi, não vai vir. E quem não vier, não foi. Se você não vier, não voltar também. Pronto, aguarde que terá o retorno da banda Estação do Tempo. Para quando? Vamos dizer, não pode dizer não, né, Kátia? Não, é surpresa. É surpresa, é. A gente vai ver a agenda da banda, né? E logo em breve a gente vai anunciar a terceira edição. Mas hoje foi coisa de louco. Vocês vão acompanhar tudo aqui pela produtora Canal Revista Digital. Foi sucesso total. Um abraço, galera. Não percam nenhum instante da banda Estação do Tempo. Não percam nenhum instante da banda Estação do Tempo. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto